Olá, internauta! É o WebTV, na quinta Expo Católica. Estamos aqui com o Laércio, missionário, ministro de música da comunidade Canção Nova. Laércio, tá até postando aqui no celular dele. Peraí que eu tô acabando, peraí, vai. Mas vai dizendo aí um pouquinho pra gente o que você tá achando da feira, desse momento aqui, dessas tecnologias, de todo esse avanço da igreja. Bom, graças a Deus eu não venho há dois anos. E aí foi bom porque eu pude, tô podendo experimentar ao vivo a diferença. A feira tá muito legal, tá muito bonita, muito bem estruturada e com muita gente nova. Eu vi muita gente que eu não conhecia, né? Até gente com produtos, com imagens importadas. Então tá muito legal de fato, muitas camisetas, muita novidade. Eu creio que nós estamos crescendo. A importância dessa feira é para os próprios católicos, junto com as livrarias católicas, junto com os artistas católicos, junto com as comunidades católicas e junto com todas as paróquias do Brasil que realizam eventos, todos descobrirem o que tem pra poder realizar. O que tem nas mãos de possibilidade pra poder criar na sua realidade local. Então, essa exposição tem muita importância, sim, pra gente crescer e alargar os horizontes pra fazer muita coisa bonita, bem feita, né? E agora um pouquinho que nós tiramos uma foto, ele já tá postando ele pelo celular mesmo, pelo blog. Quais os tipos de tecnologia que você utiliza para a evangelização? Bom, faz um tempinho que eu adotei o blog, na verdade eu não era muito dessa coisa de computador, sou meio da época pré-histórica. E, engraçado, depois que a Glória teve a situação dela com o câncer, que eu tive que ficar em casa, eu comecei a atualizar e começar a funcionar um blog, que era o blog Blogspot, www.laesoliveira.blogspot.com. E agora que a Canção Nova fez o dela, eu criei o meu blog.cancionova.com.br Onde eu posto, isso é muito legal, isso aqui eu curti, de onde eu estou, né? No evento, agora mesmo eu tô chegando de Mococa, um abraço pro povo de Mococa. A gente tava lá na Semana da Família já, de lá mesmo ontem à noite, nas fotos do evento já vou colocando e a pessoa em casa vai acompanhando o nosso caminhar nos eventos fora da Canção Nova. E isso é muito legal, porque o que aconteceu? As pessoas querem ter uma aproximação, querem saber, querem opinar, querem questionar, querem perguntar, querem criticar. E o blog abre esse espaço, seja pro meu ministério, seja também pra as pessoas falarem a respeito da Canção Nova, ou falarem a respeito da igreja, questionarem algumas coisas. Claro que o blog é apenas uma face, né? Eu comecei também a mandar uma mensagem pelo Orkut, isso já tem acho que dois anos. Agora eu fiquei um tempão, fiquei dois meses no meu computador, aquela batalha espiritual, né? Entrou num processo lá, que a gente foi descobrir que era a placa central, queimou mesmo, não tem jeito. E só agora que eu fui no Gabriel Charito e ganhei o computador, eu tô retomando, né? Mas o Orkut eu coloco uma mensagem diária da liturgia. Eu que faço estudo bíblico, não é? O programa Bíblia no meu dia a dia, eu coloco uma mensagem diária. Nós já estamos com 14 mil pessoas, 14 salas. E aí que eu começo a ver também os efeitos, né? As pessoas começam a vir e falar. Eu comecei a ter alguns feedbacks, assim, eu vou nos eventos e as pessoas vêm tirar foto, porque eu sou companheiro deles do Orkut. Não é porque eu já sou o Laércio da Canção Nova, mas é por causa do Orkut, né? Então isso é muito legal. E um rapaz veio falar comigo que ele, a namorada dele tava deixando a igreja e ele começou a mandar pra ela todos os dias a mensagem que eu mando pra ele, que ele é um dos amigos do Orkut, eu mando a mensagem e ele começou a mandar pra namorada. E aí ela voltou pra caminhada, voltou pra igreja, se encontrou, se reencontrou. Então são os frutos das novas tecnologias. Eu também tava fazendo podcast, podcast tá meio paradinho agora, mas o blog eu tô me dedicando pra fazer uma coisa bem dinâmica. Na verdade o blog da Canção Nova é pra Glória postar, Mariana, Clarícia também postarem. Por causa da nossa dificuldade esses dois últimos meses que ficamos sem computador, ficou meio parado, ficou meio difícil, mas agora a gente tá retomando. A intenção é algo bem participativo. Algo bem participativo. Nós colocamos a agenda. Eu quero colocar, assim, algumas dicas. Eu quero fazer bem a parte missionária. Eu quero trabalhar bastante a parte missionária. E eu sei que através disso também, muitas pessoas, algumas pessoas vão começar a sentir uma aguinha na boca pra viver a realidade missionária também. Então a gente trabalha também a parte da vocação. Então é muito legal que pelo blog a gente pode fazer várias coisas. Eu percebo... Aqui eu vou fazer uma reclamação pra você, internauta. Eu percebo que o pessoal fica um pouco separado. Isso eu percebo. As pessoas que gostam de blog vão em vários blogs e só. Principalmente o pessoal do Orkut só fica no Orkut. E as pessoas não vão de um lado pra outro. Então, às vezes, a gente prepara umas surpresas e fica difícil pra você divulgar. Porque você chama as pessoas e elas não vêm. Então, essa é uma coisa que eu percebo. Cada um tem o seu lugar que gosta mais de estar. Então precisa alargar os horizontes também nesse sentido. Obrigada, Laércio. É o WebTVCN. Tecnologia, serviço da evangelização. Tchau, tchau.